A Somália decretou pressão a não grata o representante local das Nações Unidas e pediu a Nicolas Aysam para abandonar o país, acusando-o de interferência na soberania do Estado. A notícia surgiu após Antónia Guterres ter colocado ao lado o governo somali devido a um ataque no primeiro dia de janeiro. O porta-voz da ONU, Farhan Ak, tinha reforçado a forte condenação do secretário-geral do organismo ao ataque ao complexo das Nações Unidas em Mogadishu, reiterando que o mesmo poderia tratar-se de uma violação grave da lei internacional humanitária e que Guterres tinha pedido uma investigação que levasse os responsáveis rapidamente à justiça. Sobre a posterior expulsão de Aysam, Farhan Ak disse que a ONU estava a avaliar a situação e, antes de tomar uma posição, ainda queria ouvir, esta quinta-feira, as explicações do próprio representante da ONU, acusado de interferência na soberania da Somália.